Olá a todos, o meu nome é Ernesto Ferreira, antes de mais quero agradecer à mobilidade da IDC por me ter feito este convite, é um prazer poder estar aqui a partilhar a nossa experiência junto de um painel com conteúdos tão enriquecedores. Eu sou o Head of Global Sales na Egoi Digital Solutions, a Egoi Digital Solutions é um segmento da Egoi que é responsável apenas por trabalhar no segmento de corporate dos nossos clientes e hoje vamos dentro do tema Umbrella, qual o papel do digital na resiliência e sustentabilidade das organizações, vamos abordar alguns temas que nos parecem ser cruciais e que tocam muito no tema da confiança, do futuro da confiança, associado naturalmente à desmaterialização e à transformação digital das organizações. essencialmente é, vamos tocar, vamos falar sobre a confiança na transformação digital. Só para contextualizar o porquê de nós falarmos sobre este tema, a Egoi é uma empresa portuguesa que existe há mais de 15 anos e se especializou em automação de marketing omnicanal. No segmento corporate temos também uma larga experiência no desenvolvimento de soluções de prestação de serviços de confiança associados à desmaterialização e associados à transformação digital. O nosso foco e grande parte do nosso trabalho aborda como cor da nossa tecnologia automação de marketing omnicanal, muito focado para banca, e-commerce, retalho e desenvolvemos muitas soluções à volta desse core central da automação de marketing omnicanal. Soluções essas que tocam de experiência do consumidor no retalho, comportamento in-store, desenvolvimento de soluções à italer-made para recomendações personalizadas em e-commerce, na comunicação com os clientes, tracking do comportamento do cliente em loja física, com muito trabalho de análise de comportamento, BI e automação de loyalty. Mas um dos pontos que tem um peso também grande no nosso ecossistema, e é sobre esse ponto que eu vou trabalhar hoje convosco, é o desenvolvimento de soluções transacionais inteligentes. Ora, o que é que são soluções transacionais? Por um lado, nós no nosso core trabalhamos muito a comunicação de marketing junto do consumidor, temos também esta divisão da empresa que desenvolve soluções transacionais para comunicação direcionada, porém de caráter e de cariz transacional. E dentro desse segmento desenvolvemos um produto que reflete aquilo que nos parece ser o futuro da desmaterialização no âmbito transacional, da comunicação transacional, que é uma solução de desmaterialização de correio físico. O correio físico serve em muitas das organizações como um meio de comunicação oficial, de confiança, de notar que a confiança entre as entidades se baseia essencialmente num acordo ou numa convenção em que contratualiza um risco mínimo para as partes, embora assumido no desenrolar da relação comercial entre as partes. Existiu sempre, desde há muitos anos para cá, ainda um preconceito grande na capacidade e na confiança que poderemos trazer ao desmaterializar o correio físico para o correio digital. Mesmo quando estamos a falar, por exemplo, de correio registrado. E é sobre esse tópico que eu vou abordar hoje, mostrar-vos como uma grande parte da desmaterialização e da digitalização e da transformação digital das empresas se foca ou se pode focar neste tipo de transformação digital, que é a transformação digital das comunicações transacionais, de caráter transacional. Para contextualizar um bocadinho este mercado, o correio físico vale aproximadamente 500 milhões de euros. não distingo aqui o correio físico promovido pelas empresas, do particular, mas uma grande fatia deste valor é gasto pelas empresas. Estamos a falar só custos de envio. Fora os custos do papel, prestacionário, impressão, envelopagem, tempo e recursos humanos, a logística associada ao ter que tratar e trabalhar, nós vemos isso no nosso da área da banca. Existem departamentos inteiros cujo único objetivo é processar o tratamento de cartas registradas. Portanto, isto para as organizações tem um peso e impacto tremendo e do nosso ponto de vista, embora nos foquemos muito também noutro tipo de comunicações de marketing, este tipo de comunicação transacional tem ainda um peso muito grande nas organizações e especialmente quando estamos a falar de comunicações que exigem um nível de confiança elevado, só agora é que as empresas começam a ter alguma abertura para poder confiar e para poder assumir o meio digital como um meio de confiança. este tipo de transformação que as empresas necessitam de fazer está diretamente relacionado com aquilo que é o mote deste evento, que é a resiliência e a sustentabilidade das organizações, o papel do digital nessa resiliência e sustentabilidade das organizações. Acho que é claro para todos que a desmaterialização do correio físico tem benefícios claríssimos. O primeiro e o mais óbvio trata-se da rapidez, dois segundos versus três dias, que é o tempo médio de uma carta, por exemplo, registrada no correio normal. O ponto mais transformador e que serve muitas vezes também como um catalisador para que as empresas e o departamento legal das empresas olhem para esta transformação digital neste segmento de comunicação com bons olhos, são poupanças na ordem dos 95%. Marcas que temos clientes da área da banca que até à data tinham custos anuais anuais na ordem dos milhões de euros a tratar, a processar e a enviar comunicações de confiança, mas por papel, e com uma transformação digital para soluções desta natureza conseguem poupanças acima de 95%, mantendo naturalmente aquilo que é o mais importante, que é a robustez legal destas comunicações e depois também naturalmente toda a eficiência. Mas eu tenho que falar daqui sobre a confiança e sobre como é que conseguimos trabalhar a confiança. Estamos a desmaterializar cartas e estamos a desmaterializar cartas e correio físico registrado, que até agora foi o paradigma da comunicação legal entre as partes, entre um fornecedor e um cliente, por exemplo. E a confiança, podemos ter este tipo de confiança, por exemplo, num e-mail. Um e-mail serve como prova de envio. As partes podem acordar que o e-mail, que a desmaterialização das comunicações para uma comunicação digital possa manter o seu cariz enquanto prova legal de envio de comunicação entre as partes? Sim, efetivamente sim. O e-mail já é considerado como prova em muitos processos, em muitos momentos. Depois há a seguinte pergunta que é, mas substitui, por exemplo, o correio registrado? Existe a possibilidade de uma empresa que quer trabalhar a sustentabilidade da sua organização, a resiliência, a poupança de recursos, pode desistir de um modelo já, enfim, em muitos casos ultrapassado, mas que ainda é o paradigma do correio registrado por um e-mail? E a resposta é, pode, mas de preferência que seja um e-mail ou uma comunicação que possa ter associado a si uma robustez adicional que sirva como prova. Por isso vou partilhar convosco um pouco como é que uma solução desta natureza pode funcionar e pode contribuir muito para a resiliência das organizações. que uma visão geral é feita a uma comunicação através de e-mail ou SMS, que serve como meio para entregar um conteúdo à outra parte. De notar que, para que a confiança seja estabilizada e seja algo visível para as partes, é muito importante que isto seja um acordo bastante declarado entre as partes, em que o e-mail ou o número de telemóvel possa ser considerado pelas partes como uma caixa de destino em que as partes são responsáveis por manter essa caixa de destino ativa e com uma visibilidade recorrente para garantir efetivamente que existe confiança entre as duas partes. Mas, mal de seja feita a comunicação, existe aqui a figura do registro dessa comunicação, mas um registro não físico, como até agora, mas um registro digital. Portanto, um registro em base de dados focado no registro da informação que foi comunicada. E depois, a geração de um certificado que comprove que esse envio aconteceu. Bom, soluções desta natureza permitem, por exemplo, desmaterializar correio, desmaterializa e gera evidências dos envios, desmaterializa, por exemplo, a relação contratual, permite a gestão e registro entre as partes da aceitação contratual, como já vemos várias ferramentas que servem para o efeito neste momento, que existem no mercado, e dá também robustez adicional a comunicações que já são digitais, até à data. Isto é algo que pode ter um papel grande, mas está na resiliência e sustentabilidade das organizações. Há alguns casos de, como referi, contratos, informação de simulações, apólices, pagamentos, confirmação, envio de corte de serviços, enfim. Tudo que, por exemplo, as utilities, o Estado, a banca, os seguros, até mesmo os call centers que trabalham, os BPO's que trabalham para estas entidades e que necessitam, muitas vezes, de ferramentas ágeis para proceder e garantir que um contrato é efetuado, que uma aceitação de uns termos é efetuada, também valoriza muito e ganha muita resiliência e ganha muita flexibilidade com soluções digitais desta natureza, soluções de confiança. Como é que soluções, fazendo aqui um drill down mais aprofundado, como é que funcionam este tipo de soluções? Para vos dar um exemplo, é enviado por API ou por SMTP, no caso do e-mail, um SMS a um e-mail, com um domínio irremetente do próprio cliente da marca que está a comunicar, por exemplo, com o consumidor, com protocolos seguros. A gateway efetua o envio devidamente encriptado, num caso do SMS com ligação direta aos operadores de destino, no caso do e-mail com estruturas escaláveis de envio, incluindo autenticações, mas são um pouco mais técnicas, SPF, Daquim e controle de reputação, que serve para que a caixa de destino perceba que o remetente é, efetivamente, um remetente válido e é o dono daquela marca que está a comunicar. É efetivamente feito depois o registro da mensagem, ou da entrega, efetivamente até, por exemplo, se houve algum comportamento associado a essa recepção, se o consumidor abriu, interagiu, ou eventualmente até respondeu a essa mensagem, aceitando os termos e condições. Posteriormente é gerada a emissão de um certificado que serve como evidência, que é ter-se certificado e emitido pela IGOI como assinatura qualificada da Multicert, e válido até a 12 anos, associado a um selo temporal, garante que aquele documento que serve como evidência daquele envio está, e é inviolável até o momento em que, por exemplo, no caso de uma disputa em tribunal, seja necessária a utilização desse documento. Portanto, esse documento já traz uma robustez adicional à comunicação, o que faz com que a desmaterialização, por exemplo, de um correio registrado, na maior parte dos casos, seja perfeitamente plausível com este tipo de tecnologia. E depois é gerada uma chave única para eventualmente, se for necessário, efetuar alguma consulta, e as evidências são armazenadas até 12 anos. Um ponto importante aqui, e que resolve o grande problema da gestão documental das cartas registradas, ou até mesmo da gestão documental de comunicações digitais, porque isto também resolve esse problema, é o facto de todas estas evidências ficam acessíveis para consulta ou extração, através da interface web, ou até por API, onde o próprio sistema utilizado pela organização pode consultar automaticamente essas evidências quando necessário para anexar a uma ficha de cliente, ou um CRM ou algo do género, e que possa servir de prova de envio de determinada comunicação, com o tal certificado, com essa robustez adicional que é importante para ajudar a desmaterializar até o correio registrado. Para ilustrar um caso de uso de como é que este tipo de soluções pode ser fundamental para algumas das organizações, dou aqui o exemplo, por exemplo, da adesão ao seguro, onde este processo é um processo que já não é novo para nós enquanto consumidores. Muitos de nós estamos expostos muitas vezes à adesão online, ou à compra de um produto por telefone, onde a minha palavra, ou onde o meu ato, ou no meu computador serve como prova. Prova, nesses casos, soluções desta natureza dão robustez legal adicional e facilitação também de processos logísticos, mesmo que digitais, e noutros casos serve para iniciar exatamente esse processo de desmaterialização, onde o digital tem então um papel muito importante na sustentabilidade das organizações, na resiliência a longo prazo. Neste exemplo então que falamos, por exemplo, da adesão ao seguro, os documentos são desmaterializados, a empresa envia um e-mail com o contrato, existe uma comunicação omnicanal, onde a empresa também envia um SMS com o resumo das principais condições do contrato, e com uma resposta a esse SMS com a palavra sim, é considerada a aceitação do contrato em questão. Isso segue então o mesmo processo normal, é gerada a evidência inviolável, que serve como prova em tribunal, e o serviço também armazena, se necessário, a evidência até 12 anos. E resta-me agradecer a vossa desprobabilidade, a vossa atenção, espero ter contribuído com informação que possa ser útil, e que no âmbito do tema, a umbrella deste evento, possa ser mais uma pequena parte a contribuir para um todo aquilo que são estes conteúdos que têm sido incríveis e que eu tenho acompanhado. Obrigado a todos. Obrigado.